Metro próximo. Boa tarde doutora. Boa tarde, tudo bom? Tudo bom. O que que você tá sentindo? Nada, nada, nada. Graças a Deus doutora, tá tudo em paz. E se tu não tá sentindo nada, tu vai se consultar e quer ver? Doutora, eu tô aqui por uma razão. Doutora, o trabalho é fechado. Eu vim aqui pra senhora me dar quatro dias de atestado pra mim ir pra uma vaquejada. Agora é de lascar uma dessas, né? Tu sai de, deixa o trabalho pra ir pra vaquejada, né? Vaquejada. E vai ser grande, vai ser estrondo. Quatro dias de vaquejada. Sítio, Boa Vista, Vila, Patriciço. Eita bagaceira, rapaz. Por que tu vai... Uma pessoa coisa dessa? E aí, doutorinha? Eu vou dar não, meu papo. Doutora, vai ser estrondo, vai ser mesmo de vaquejada lá. Eu sei, meu papo, mas o negócio é que tu não tá doente. Doutora, é por isso mesmo, doutorinha. Eu te amo tanto, meu amor. Eita bagaceira. E esse batom vermelho é só tão... Olha, meu papo, eu só vou te dar porque eu também vou tá lá nessa vaquejada. A senhora vai? Oxi, eu vou perder. Eita, doutorinha. Eu vou dar uma testada pra você porque é isso mesmo. Pra me encher a cara, rapaz? Não, porque eu não bebo. Tu sabe muito bem que eu não bebo, né? Bebo não? Não, eu vou só pra curtir mesmo. Ei, doutora. Ei, doutora, eu vou dançar tanto que eu vou perder até o salário do sapato lá. Eita, bagaceira. Aqui, meu papo. Dá pra vaquejada. Agora não vai encher a cara demais lá pra sair passando vergonha, não, viu? Doutora, quando eu chegar lá, eu vou encher a cara e vou conversar com a senhora lá. Não venha gritando por ela no meio do povo, não, viu? Tá bom.